Quem acompanha meu trabalho sabe dos meus corres e para isso eu preciso de um carro versátil com caçamba. Eu sou mãe de dois, produtora de televisão. Eu preciso aqui de muito espaço para carregar tudo o que eu preciso. Eu sou publicitária, mãe de duas meninas nas horas vagas e o que eu mais curto é como essas máquinas estão evoluindo. Eu sou a Bia Figueiredo, piloto profissional de automobilismo e um dos itens que eu mais gosto de checar nos carros é o desempenho. Hoje eu troquei a minha moto de asfalto pela moto de água e vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês a facilidade de uso do reboque aqui na Maverick. De fábrica ela vem com um receptor para engate, toda a parte elétrica preparada e também um módulo de reconhecimento de engate. E a cereja do bolo é que aqui dentro tem um modo de condução que se chama reboque e quando a gente aciona esse modo é que a mágica acontece. Aí o controle de estabilidade ele fica mais sensível a qualquer tipo de oscilação e aí ele atua de uma forma muito mais rápida para corrigir a trajetória do carro. Além disso, a entrega de potência também é feita de uma maneira mais gradual para evitar qualquer movimentação indesejada e as trocas de marcha são otimizadas para a carga e a rotação também fica mais elevada. Tudo isso pensando na nossa segurança. Bom, no meu dia a dia de mãe, segurança é um dos pilares que eu mais prezo e aqui a Ford Maverick oferece vários itens de segurança importantíssimos, como por exemplo, sete airbags com detecção inteligente de passageiros, o Advanced Track, que é o controle eletrônico de estabilidade e tração, a câmera de ré, assistente de partida em rampa, o Auto Hold, assistente de pré-colisão com frenagem automática e detecção de pedestres e ciclistas. Ou seja, no caso de um possível acidente, já os cintos vão pré-tensionar e se caso a minha reação demore para frear, o carro vai frear sozinho. Outra vantagem que eu gosto muito é a comodidade, como as coisas estão disponíveis. Eu tenho um quadro de instrumentos digital, uma tela de 6,5 polegadas e tenho também um sistema multimídia de 8 polegadas aqui, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Tenho também comandos no volante e uma direção elétrica, leve, leve, leve. E o mais bacana disso, eu estou dentro de uma picape, mas de verdade eu me sinto dentro de um SUV, o que a mulherada gosta muito. Porque eu tenho a posição alta de dirigir, mas ao mesmo tempo, como é uma picape mais baixa, eu não me sinto naquelas grandalhonas, aquele trambolhão chacoalhando. O trabalho da suspensão aqui é impecável. A motorização da Maverick tem 253 cv, 38 kg de torque, tem uma reação bem positiva, o que ajuda, né, dá até mais segurança na hora de aceleração, de fazer o mapa para passagem. Mas eu estou até gostando bem da estabilidade dela. Não sinto, sabe, aquela picape que rola demais, que parece que vai capotar? Ela tem uma boa agilidade. E a Maverick também conta com a grade aerodinâmica ativa, que faz o carro trabalhar na sua situação ideal em termos de temperatura, aerodinâmica, arrasto. E todo esse conjunto de motorização, peso do carro, faz com que a Maverick passa de 0 a 100 km por hora em 7.2 segundos. A Maverick tem oito marchas, então é muito boa também para consumo de combustível. São cinco modos de direção de rebocagem, terra, asfalto normal. A suspensão da Maverick foi feita para trabalhar como se fosse um sedã. Então, por ela ser mais baixa, mais curta, ela não rola tanto. Então, ela trabalha como um sedã e para o nosso caso aqui de pista, é bem mais legal, né? O design dela é bem bonito e o mais legal é que é diferente de tudo que a gente tem no mercado. Por isso, ela chama tanta atenção na rua. Principalmente nessa cor aqui, ó, laranja Delhi. Mas é legal você saber que existem outras nove opções no line-up. As rodas são 17 calçadas com pneus Pirelli e Scorpion ATR nas medidas 225-65. Super seguros para o asfalto, mas se você precisar encarar uma terrinha de leve, ele vai muito bem. Além disso, ele tem ganchos frontais e se você é do tipo que gosta de customizar, a Ford oferece 18 acessórios para a Maverick. Aqui, a gente tem alargadores de paralama, capota marítima e essa entrada de ar no capô. E um dos pontos que eu mais gosto aqui da Ford Maverick é o aplicativo Ford PES Connect. É através dele que eu consigo obter várias informações sobre o carro aqui na palma da mão, além de conseguir controlar remotamente o carro. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Eu consigo travar e destravar o carro só com um toque aqui, ó. Consigo ligar o carro à distância. Se você quer saber todas as informações sobre o teu carro, também tem aqui tudo disponível. Quantos quilômetros ele está, como é que está o tanque de combustível e a autonomia que você tem para rodar também com esse tanque. Principalmente, o monitoramento de pressão dos pneus dá para checar por aqui também. E já que a gente está num mundo onde tudo é feito a uma palma da mão de distância, dá também para você agendar todos os serviços do carro aqui online. Dá para você já agendar o serviço ou ligar para a concessionária, ver quais os serviços disponíveis que ela tem ali e já também todos os horários. E se a Ford tiver alguma mensagem para mandar para você, eles vão mandar através também do aplicativo na parte de notificações, quando está próximo da sua revisão, se o seu carro está sujeito a algum recall ou se está próximo de fazer algum serviço agendado. A Maverick facilita muito o nosso dia a dia, com soluções muito interessantes, como essa abertura aqui da porta traseira, 90 graus. Isso ajuda o acesso com cadeirinha, crianças e sacolas que a gente precisa carregar aqui atrás. Outra solução bem inusitada e interessante é esse apoio de braço aqui. Ele foi recortado propositalmente para que aqui comporte uma garrafa de até um litro e meio. Esse mesmo espaço aqui pode ser usado para encaixar um pneu de bicicleta. Ela cabe atravessada aqui, assim você não precisa carregá-la solta na caçamba e nem necessita de acessórios para fazer esse transporte. E aí, se você precisar carregar ainda mais coisas, dá uma olhada aqui. Embaixo do assento tem 73 litros ainda de capacidade de bagagem. Dá para levar muita coisa. A Maverick é um carro importado, mas a Ford teve toda a preocupação de readaptar esse carro para o nosso cenário nacional. Então, esse carro teve mais de 500 mil quilômetros no campo de provas da Ford. É muito quilômetro, gente. Eu acho que eu não tive nada perto disso nos meus 30 anos de automobilismo. 1.500 engenheiros passaram por esse projeto. É muito engenheiro. Para fazer readequações como, por exemplo, eu já vi que eu estou aqui do lado. O PISCA foi integrado no retrovisor. A suspensão foi desenvolvida para nossas estradas. O motor 2.0 recalibrado para o nosso combustível, que tem uma octanagem diferente. Teste de conectividade, de emissão de poluentes, enfim. E para finalizar, olha para você ver o nível de detalhamento. O para-choque foi readaptado para receber o tamanho certinho da placa Mercosul. E é por isso que eu digo que a Maverick, a Pequen gosta de desempenho, assim como eu. Para quem não abre mão de conectividade, de segurança. Para quem precisa de capacidade de carga e reboque. E para quem gosta de comodidade e conforto. Por todas as razões, a Maverick é feita para você. A sua cara, o seu tamanho.